E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez! E é o seguinte, vocês pediram muito, muita gente principalmente o pessoal que acompanhava o Guilherme há muito tempo desde a época que ele participava aqui no canal vocês pediram pra caralho pra ver esse vídeo, tá? Eu não assisti esse vídeo ainda justamente porque eu imaginei que o pessoal ia pedir pra caralho pra eu ver então vamos lá gente, é um viral show reagindo a mim. Lembrando que o link do vídeo original tá aí embaixo na descrição, tá? Aproveita também pra dar logo o like nesse vídeo e meu Instagram tá aqui do lado se você quiser me seguir, beleza gente? Vamos lá! 1, 2, 3! E está começando o vídeo que eu mais esperei fazer nesse canal por quê? Porque esse canal começou na base da zoeira e o Moreno foi o foco de zoeira nesse canal então por favor deixa o like nesse vídeo, compartilha porque eu quero muito dinheiro, mano! Mole, bicho! Mole! Tô animado com o João Moreno mas antes, como todo mundo tá pedindo pra eu mostrar essa desgraça desse CPM de janeiro, pô pô! Foi o canal mês passado ganhou tipo 170 dólares, esse Bisa ganhou 60 por favor, professor, bota aqui os ganhos do canal por favor! Agora bota a reação do Moreno aos ganhos, que precisa ser que tá uma bosta! Nenhum Moreno aguentou, não é mesmo? E mano, basicamente o vídeo de hoje a gente assistiu Moreno fazendo as peripécias dele aí, né? Peripécias que fala? As balandagens de Moreno aí no YouTube, não é mesmo? Você que é um cara do humor, do entretenimento nenhum inimigo então por favor Moreno, me ajude a dar play nesse vídeo maravilhoso que é o seu vídeo, vídeo a qual a gente vai te zoar, estragar com a sua vida vai, por favor Moreno, dê o play! 1, 2, 3 Hum O que é que vocês aprontaram pra mim? Furdúncio no segmento dos vídeos e reaction como ganhar views de maneira fácil no YouTube sem ter nenhum trabalho, criar um canal de react ou ser um TV fama de youtubers é, realmente, parece que o react ele causou muito furdúncio na internet mas eu não consigo entender porquê já que Moreno é um cara que começou isso no Brasil que trouxe essa qualidade de vídeos para o Brasil, não é mesmo? Ele vai me estimular com algum vídeo do lado mesmo Eu não entendo que tem raiva de você eu que fui seu parceiro de canal o fórum pode aqui, tristeza e eu e Moreno juntos aqui, fazendo react das pessoas não é mesmo? Eu com um cabelo de viado, caralho é só uma bichona não que esse aqui seja masculino, não é mesmo? mas eu não entendo porque pessoas tem raiva de Moreno no YouTube é uma parática que eu não entendo é, parça a gente tava zoando o Moreno no vídeo opa, vale algo sobre o Moreno algo sobre o Moreno é, fala algo sobre o Moreno algo bom eu não entendo porque as pessoas zoam o Moreno já que Moreno é uma pessoa maravilhosa uma pessoa que busca entretenimento para o YouTube por favor, produção eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês que talvez vocês não conheçam do Moreno um trecho mínimo, produção desse vídeo maravilhoso ai meu, acho que eu já sei o que é todo mundo precisa ver isso aqui então, por favor eu acho que eu sei o que é é eu sabia que era esse bota o Moreno reagindo a ele mesmo dançando aqui, por favor man, eu me... não eu devia ter apagado esse vídeo também o amigo do coração do Moreno o Bob Nunes, que nunca falou mal do Moreno os caras saiu o tempo mas por favor, o Bob Nunes, qual o seu comentário a essa dancinha do Moreno a fazer esse vídeo mas eu tô botando de novo porque eu roubo o conteúdo dos outros da internet e ganho dinheiro com isso não é mesmo? que tipo de vídeo que você faz e tem vergonha esse vídeo tá muito ruim, cara muito ruim recentemente saiu uma animação também olha só uma animação sobre o react, não é mesmo? tipo de haters do YouTube botaram react, não sei porquê eu sou um rei, produção eu não mando pro pessoal se fuder eu falo que eu não acho que todo mundo é bom bota o trecho aqui pra você com alguma coisa aqui tomara que o Medeiros me deu esse strike ele ou teve react é, ele odeia olha só isso aqui não foi indicado a ninguém mas é algo relacionado a react quem criou o react no Brasil? Moreno, ele, o safadão nas épocas antigas bota aqui por favor, o safadão antigo jovem uma vez o Moreno falou que ele queria deixar a barba dele crescer pra ele parecer o cara do pentatônico sabe que ele tem a voz glauçona? é por favor, compara aqui o Moreno com o cara do pentatônico ó, é igualzinho ironia, pessoal pra você que não entendeu é ironia Moreno não parece nada com ele é sério, eu não entendo porque o pessoal usa o Moreno ele é uma pessoa muito divertida ele faz a gente rir pra caramba não sei se vocês tem Facebook tem alguns memes do Moreno então por favor, produção pegue trechos de memes do Moreno pra gente ver o tanto que esse cara tem o Facebook em 2016, por favor são melhor página eu amo a são velho eu mano, a são é muito foda velho além do que eu fosse com o Moreno a gente já caiu na porrada é já caiu na porrada a gente caiu na pancada tem cenas fortes aqui no dia que eu e o Moreno a gente foi pra uma luta e obviamente você já sabe quem perdeu não é mesmo? eu porque eu tô falido e ele tá ganhando dinheiro mas por favor, produção bota aqui a luta esse espetáculo maravilhoso ao react de Kelly React Laura por favor, produção velho let's get ready to rumble ai, filho da puta já falei na perna direita velho isso deu muito tem ele dublando música também mano, bota tu ah não se tiver, se não tiver também foda deixa a croma aqui verde e eu apontando pro nada esse vídeo tá muito ruim bom galera, então esse aí foi o nome do Alex do Moreno você não sabe quanto que é difícil fazer aquilo provavelmente sai uma bosta porque a gente não pensou eu tô fazendo isso aqui porque eu estou indo ao Rio de Janeiro hoje provavelmente quando esse vídeo estiver saindo eu já estou no Rio de Janeiro coçando meu saco na praia rindo da cara de todo mundo que não tá lá mas eu estou postando esse vídeo estou gravando esse vídeo antes testando esse quadro tomara que vocês gostem beleza então deixa o like nesse vídeo aqui se você gostou desse tipo de vídeo e comenta o que você achou também pra gente saber se você não gostou foda-se porque o canal é nosso e vai postar qualquer coisa que a gente acha que seja legal né se inscreva no canal do Moreno a gente não vai zoar ele atua não é mesmo se você não conhece o Moreno do React Brasil se inscreva o link tá aqui na descrição se inscreva lá no canal do Moreno ajude ele lá dê o like dos vídeos desse like que ele quer mas ajude ele lá veja as dancinhas dele enfim então compartilha esse vídeo aqui comente o que você achou deixe o seu like e me siga no Instagram tá aqui tá na descrição se inscreva no canal da produção também que isso é muito importante pra ele ganhar dinheiro também e não se esqueça que nós somos a nova geração do React no Brasil e esperamos que tudo que a gente faça seja de bom grado a vocês nossos internautas os fiéis que gostam desse canal e apoiam esse canal beleza a gente pretende crescer muito esperamos que vocês estejam com a gente pra vocês verem o nosso sucesso e também pra gente tentar fazer algo para vocês olha o tanto que eu tô sendo fofo não é mesmo pra você que apoia a gente sabe que a gente gosta muito de você pra você que eu der a gente vai tomar do seu cu que eu tô cagando pra sua opinião bom o meu nome é Guilherme Uri e esse aqui é o Viral Show a nova geração do React que segundo o próprio Damiani copia o quadro dele né o Mandaminas gente pelo amor de Deus se vocês acham que eu tô puto com isso de verdade para tá para eu sinto um pouquinho de vergonha por aquele vídeo do Running Man Challenge porque não pelo fato da dancinha que eu fiz é porque eu dancei errado tá só alguns dias depois que eu fui perceber que eu tinha feito dança errada eu fico pensando porra devia ter apagado e ter feito de novo eu não me arrependo de ter feito aquele vídeo velho tava na moda na época fazer os videozinhos de Running Man Challenge eu gostava de vários vídeos de Running Man Challenge eu falei pô eu gosto eu vou fazer ficou ruim foda-se o canal é meu eu faço o que eu quero se não gostou tô nem aí e se vocês acham que essa é a coisa mais deprimente que eu faço velho é que vocês não vocês não me seguem no Instagram né velho porque lá na história nas histórias do Instagram eu fico o tempo todo fazendo algumas loucuras eu fico brincando dublando minhas músicas se o Guilherme acha que tá me zoando porque eu dublo música não cara é uma das minhas maiores diversões um dos meus primeiros vícios em Youtube foi ver vídeos de dublagem de música e na toa que o meu quadro eu prefiro ver o solo a dois do Júlio Cossiello do que os próprios vlogs do Júlio eu prefiro ver o solo a dois e aqueles vídeos que eu dublava o Pentatonix que com fé em Deus um dia eu vou voltar a fazer eles com um pouquinho mais de qualidade com um pouquinho mais de técnica de calma aquilo é muito difícil tipo escutar uma música repetida às vezes principalmente as do Pentatonix porque são cinco vozes e eu quero simplesmente dublar cinco então eu tenho que saber exatamente o que cada um dos cinco cantores do grupo está fazendo em cada segundo aquele vídeo ali aquele vídeo aquele foi um pedacinho do Love Again e aquilo deu trabalho pra caralho foi uma semana escutando uma música pelo menos cinco vezes por dia prestando atenção em cada uma das vozes praticando praticando também o tempo todo toda vez que eu ia tomar banho que eu gosto de escutar uma música tomando banho eu ficava praticando e tal e por incrível que pareça parece fácil mas não é não é nada fácil você ficar redoblando música pra fazer um vídeo com precisão eu não gosto de tipo fazer redoblar redoblar pra zoeira como o Cusilo faz porque eu não sei ser zoeiro vocês perceberam por esses meus vídeos que eu não sei ser zoeiro eu sei prestar atenção e tentar fazer pegar aquelas músicas com o máximo de detalhes possível na hora que eu vou redoblar e é o que eu fiz ali aqueles vídeos de gravagem pelo menos na técnica de redoblagem ficou bom pra caralho eu tenho orgulho dele eu não tenho vergonha não eu tenho vergonha da edição porque eu editava no cantejo ainda eu não sabia não mexia nada com a edição eu era péssimo eu não sabia nada de editar eu fui aprender a editar na Sony Vegas com 100 mil inscritos só pra vocês terem ideia e sim o Ave foi a minha inspiração pra deixar o cabelo crescer e começar a usar a touca vocês podem me chamar de viado mas eu não tô nem aí eu acho aquele homem bonito pra caralho e tipo eu sei que eu não pareço com ele mas tipo eu gostei pra caramba desse visual dele quando eu conheci o Pentatonix o cabelo longo com touca eu falei porra vou começar a fazer isso também que eu achei foda ah ele pediu pra se inscrever no meu canal né eu não vou pedir pra você se inscrever no canal do Viral Show eu vou pedir pra você se inscrever no canal do Balian que é o cara que edita os vídeos por virar o show que o Balian assim é foda o Guilherme não é novo bom galerinha não se esqueça de curtir esse vídeo compartilhar com seus amigos beleza muito obrigado meus astros por ter assistido esse vídeo até aqui então tchau e até daqui a pouco